Eu vou filmar pra vocês aqui, olha que coisa mais linda, olha Olha aí gente, olha que bonito, olha Olha Paraíso, hein, pra dar uma pescada, hein Tem negócio de pescar, porque isso aqui é um paraíso, olha Do Carmo do Rio Claro Olha aí Água pra todo lado Olha, olha Olha Já tem água, ali embaixo tem água Olha lá Água Olha que não falta, né Nesse atalho nós vamos dar umas pescadas aí, né Agradecer a vocês aí, valeu Pra todo mundo se inscrever aí, hein Vamos ver se semana eu faço mais uns vídeos aí pra nós As pescadas aí Meu porvinho Valeu galera, muito serviço Por isso que nós estamos pescando Essa semana aí não vai dar um jeito, falou Obrigado mesmo pra todo mundo aí Obrigado